Como é o contágio? Tem algum risco só pelo ar? O contágio é por gotículas, então na verdade são pequenas partículas que a pessoa pode eliminar e transmitir o vírus. Portanto, se a pessoa estiver muito próxima e você tiver um eventual espirro, uma tosse, você pode transmitir o vírus, mas é necessário uma proximidade pelo menos em torno de um metro ou dois metros. Tchau.